Ruzinho de caco e chocolate Coisa linda Já me falaram seu segredo Que você vem toda top no meu samba Só para me ver E sua amiga se jogando Manda beijo e me agarra E pra que? Só para pode usar E ela me quer Você finge que não quer E ela me olha E você finge que não olha Ela é a previda Ousada E se não entrar na carrega Se entrega Abre logo seu coração Se solta Bate na palma da mão Só na amiga Vai curar seu olho Pode crer Se liga Senão você vai me perder Se entrega Abre logo seu coração Se solta Bate na palma da mão Só na amiga Vai curar seu olho Pode crer Se liga Olha o balanço Se liga E bora tirar o do fim Já me falaram Seu segredo Que você vem toda top no meu samba Só para a amiga E sua amiga E sua amiga Se jogaram Vai dar peixe em minha cara Samba Só para a amiga E ela me quer E ela me quer E ela me olha E você finge que não olha Ela é a previda Ousada E se não entrar na carrega Se entrega Abre logo seu coração Se solta Bate na palma da mão Se liga Vai curar seu olho Pode crer Se liga Senão você vai me perder Se entrega Abre logo seu coração Se solta Bate na palma da mão Se liga Vai curar seu olho Pode crer Se liga Senão você E bora tirar o do fim Amiga fura olho Música de caco e chocolate A igreja se liga A gente tá bujando